Apacentado por Jesus Cristo Nada jamais me faltará De confiança eu me revisto O meu pastor não falhará Sigo de perto meu grande Mestre Nada jamais me faltará No céu abisco Santo e celeste Todo fiel protegido está Passo a passo Por fé prossigo Como a pátria celeste Na tempestade Tenho abrigo Tenho socorro divina Sigo de perto meu grande Mestre Nada jamais me faltará No céu abisco Santo e celeste Todo fiel protegido está Eu vou vencendo De dia em dia As minhas provas pela fé Cristo me unge Com alegria Sempre presente Sempre presente Ele é Sigo de perto meu grande Mestre Nada jamais me faltará No céu abisco Santo e celeste Todo fiel protegido está João Madera Amigos D Amigos Fin Original Amigos